A presidenta Dilma Rousseff participou hoje da cerimônia de entrega do espadim a 441 cadetes da turma bicentenário Brigadeiro Sampaio da Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no estado do Rio de Janeiro. O espadim é a confirmação do título de cadete depois do primeiro ano de curso na academia. Seguindo os passos do avô e do pai, o jovem gaúcho Gustavo resolveu abraçar a carreira militar. Eu me identifico, eu não conseguiria fazer outra coisa senão ser militar. Um orgulho para o pai. Aquilo que o exemplo, aquilo que ele observou em mim, ele acredita e está prosseguindo. Isso para mim é muito importante. Gustavo é um dos 441 cadetes da turma bicentenário do Brigadeiro Sampaio da Academia Militar das Agulhas Negras. Entre os formandos há também seis estrangeiros, vindos das chamadas Nações Amigas, Moçambique, Angola, Guiana Inglesa e Peru. A cerimônia marca a primeira etapa de uma longa jornada. São mais quatro anos de estudo até chegar ao posto de aspirante a oficial, com formação acadêmica em ciências militares. A seleção inicial na escola preparatória para cadetes do Exército é feita por meio de concurso público. A Academia Militar das Agulhas Negras forma oficiais as armas de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia e comunicações do serviço de intendência e do quadro de material bélico do Exército Brasileiro. Os alunos que passam por aqui são os únicos que podem chegar ao posto de general do Exército, o mais alto da carreira militar. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida com honras de gala. Depois assinou o livro de ouro dos visitantes. E durante a cerimônia entregou o espadinho ao primeiro colocado da turma, o cadete Pedro Luiz Vieira Neves, de apenas 17 anos. O espadinho é uma réplica reduzida da espada de combate de Duque de Caxias, o patrono do Exército. É o símbolo da honra militar. Acompanha o cadete durante os anos de estudo aqui na Academia. É o primeiro troféu a ser conquistado e o último a ser devolvido para o Exército. A primeira cerimônia de entrega de espadins foi em 1932, quando a formação dos oficiais ainda era realizada na Escola Militar do Realengo. Todos os anos, cerca de 450 aspirantes ao oficial concluem o curso na Academia Militar das Agulhas Negras. A sociedade brasileira reconhece o profissionalismo e a dedicação de nossos soldados em suas atribuições de defesa da pátria. Dediquem-se aos estudos. Preparem-se para ser os oficiais que defenderão o nosso país. Um país cada vez de maior destaque no cenário internacional e detentor de um patrimônio cada vez mais rico, graças ao que recebemos da natureza e ao que nós mesmos construímos. A nação se orgulha e se orgulhará de poder contar com os senhores.